Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel Edição aqui no canal do Youtube Paulo Roberto Maciel No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio E tem também o Instagram paulomaciel6.br Eventualmente eu coloco no Instagram Mas não é muito certo não Nas outras páginas tudo bem Agora no Instagram não é muito certo não Estou encontrando alguns problemas para postagem Bem, é edição do Web Jornal do Paulo Maciel De 12 de setembro de 2020 Sábado 12 de setembro É dia de São Guido Ou, deixa eu ver, é São Guido? É isso mesmo, São Guido É dia de Santa Maria E dia de São Silvino Todos os santos, né Que eles intercedam por nós Junto a Deus É isso, nós sempre pedimos a intercessão dos santos Bem, a primeira notícia, olha Futebol na TV que tem torcida, hein É, o SBT vai transmitir a Libertadores da América E o apresentador e empresário Silvio Santos festejou a parceria Ele disse que o público do SBT vai vibrar ainda mais Já Alejandro Domingues, presidente da Comebol Destacou a aliança O SBT confirmou então a parceria com a Comebol E vai transmitir para todo o Brasil a Libertadores da América O acordo é válido até a temporada de 2022 Olha um acordaço então, né Muito feliz por proporcionar o evento popular para os telespectadores de todo o país Silvio Santos destacou que o público do SBT vai vibrar com os gols da principal competição de futebol do continente O público do SBT vai vibrar mais ainda com os gols que serão feitos na Copa Libertadores da América Comemora Silvio Santos Alejandro Domingues, presidente da Comebol Também falou sobre a parceria e destacou a importância do SBT Estamos muito felizes, segundo ele, por chegar a um acordo com uma das mais importantes redes de TV aberta do Brasil A paixão da Comebol, Libertadores, abraçará todo o território brasileiro através do SBT Completou Domingues As primeiras transmissões já vão acontecer na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020 Quando dois times brasileiros entrarão em campo O Palmeiras viaja a Bolívia para encarar o Bolívar Enquanto o Grêmio vai ao Chile enfrentar a Universidade Católica Devido à pandemia do novo coronavírus, o torneio foi pausado na segunda rodada da fase de grupos no meio de março Em nota oficial, a Comebol celebrou a possibilidade de levar a emoção do torneio para os fãs ao lado do SBT Uma das principais emissoras do país Então houve até uma nota oficial da Comebol Dizendo o seguinte A Comebol chegou a um acordo com uma das emissoras de TV aberta mais importantes do Brasil SBT, Sistema Brasileiro de Televisão Para a sessão de direitos de transmissão para as temporadas de 2020 a 2022 A venda desses direitos foi realizada depois que o Grupo Globo reincindiu o contrato de direitos Cuja vigência ia até 2022 Bem, a notícia completa está no meu blog No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com E é uma notícia do site do SBT Que eu estou passando para vocês Finalmente foi publicado do SBT Porque o site do SBT Eu vejo poucas notícias assim para nós da imprensa Gostaria que tivesse mais notas lá da empresa SBT Para livre publicação na imprensa Por favor, senhores que E comando aí o site do SBT E coloquem notícias, notas para a imprensa No site Para que a gente possa Usá-las A vontade Usuária de drogas morta por 10 reais Meu Deus do céu, o que é isso? Olha, às 23 horas de quinta-feira Dia 10 de setembro de 2020 Uma mulher dependente de drogas foi assassinada na Serra Na Grande Vitória, Espírito Santo Por causa da dívida de 10 reais Que teriam sido furtados de uma outra pessoa Para a aquisição de entorpecentes A usuária levou um tiro na cabeça Minha nossa senhora A violência urbana envolvendo o narcotráfico Então a usuária levou um tiro na cabeça Numa praça Antes do vício Ela era da igreja e trabalhava Como auxiliar de cozinha Meu Deus do céu Que coisa Tinha uma frequência na igreja Tinha um emprego Depois foi viver como pessoa em situação de rua No bairro Serra Sede Ela tinha família, inclusive Chegou até a alugar uma casa para ela viver Mas nem assim conseguiu contê-la fora das ruas Denúncias sobre esse crime Podem ser feitas pelo 181 Telefone da Polícia Civil Ou 190 Telefone da Polícia Militar Morte no trânsito Olha essa notícia É aqui do norte do Espírito Santo Eu estou falando de Colatina Minha base de trabalho é aqui em Colatina Cidade do noroeste do Espírito Santo Com 123 mil e 400 habitantes Segundo o censo 2020 do IBGE E Linhares é uma cidade vizinha de Colatina Em Linhares, então, um homem de 27 anos Um serralheiro morreu na madrugada de sexta-feira 11 de setembro de 2020 Quando seguia de Soretama Que é o município vizinho de Linhares Para o bairro Canivete No território linharense Ele estava de carro E houve uma colisão com um caminhão O jovem era casado E tinha um filho de um ano de idade Minha, nossa, né? A criança Não vai ter nem a recordação do pai Filho de um ano, né? Que coisa Nossos pêsamos a família Prisão por assassinato Um homem que estava foragido há quase três anos Foi preso na zona rural de Pancas Também aqui na região norte e noroeste do Espírito Santo Foi na tarde de quinta-feira 10 de setembro de 2020 O detido é suspeito de ter cometido um homicídio Em Marilândia em 2017 Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil Tráfico de entorpecentes em Linhares Mais uma notícia de Linhares, hein? Olha aí No bairro Movelar em Linhares No norte do Espírito Santo Houve um monitoramento Sobre uma denúncia anônima De tráfico de entorpecentes Uma mulher e um jovem de 18 anos Foram abordados Foram encontrados 45 pinos de cocaína Aparelhos de celular E uma quantia em dinheiro Num imóvel relacionado A esses dois suspeitos Os dois fariam parte De um grupo criminoso de Cariacica Na Grande Vitória, né? Que estava no norte do Espírito Santo Né? Esse grupo criminoso de Cariacica Então teria ramificações No território Linharense Já falei o telefone Mas não custa repetir O telefone da polícia civil 181 Que mantém o sigilo Do denunciante Para quem souber Alguma informação Que possa ajudar Nas investigações 30% com alimento Olha, especialistas dizem Que quem ganha o salário mínimo Hoje está em 1.045 reais Gasta normalmente 30% deste valor Com a aquisição de gêneros alimentícios A informação surge No momento em que se verificam Algumas altas em preços de alimentos Como arroz, por exemplo Liderança dos supermercados Capixabas O empresário Acho que o nome dele é Hélio Schneider Hélio Schneider Então, liderança dos supermercados Capixabas O que que disse o Hélio Schneider? Ele é da Da Capes Né? Da Capes A Capes é a associação Dos supermercados Associação do Espírito Santo Os supermercados do Espírito Santo Então, vamos ver o que que ele fala Porque quando tem um Um assunto assim É importante saber o que o setor tem a falar E ele esclarece que o mundo todo está à procura de alimentos Por conta da pandemia Para Schneider Passada essa fase atípica da doença Que se alastrou pelo planeta Tudo voltará ao normal Ruas de lazer voltam a funcionar em Vitória e Vila Velha Olha aí, volta ao normal A gente já tem uma notícia mais alegre Neste domingo, dia 13 de setembro de 2020 As ruas de lazer voltarão a ser reabertas No município de Vila Velha Que está em risco moderado De transmissão para a Covid-19 Uma representante da prefeitura Disse que a medida é para aumentar Os espaços abertos para a população Evitando aglomerações Em Vitória Que está no risco baixo Para a Covid-19 A rua de lazer também volta A ser liberada O secretário municipal de meio ambiente Ademir Barbosa Filho Informou que haverá fiscalização E orientação aos moradores E vendedores ambulantes Sobre as regras de segurança sanitária Como o uso de máscara E a higienização das mãos Segundo o servidor público É preciso a corresponsabilidade do cidadão Que deve agir com bom senso Se protegendo Área de lazer liberada em Colatino também A partir da sexta-feira Dia 11 de setembro de 2020 Colatino, assim como Vila Velha e Vitória Volta a liberar áreas de lazer Até locais onde foi cortado Fornecimento de energia elétrica Para dificultar a presença de pessoas Voltarão a ser liberados No entanto, as medidas de prevenção Continuam Sites Deixa eu ver se aqui Essa notícia aqui Deixa eu ver Porque tem várias notícias Eu faço Uma pauta Faço uma pauta E aqui Tem várias notícias Às vezes eu tenho que cortar Alguns por causa do tempo Tem uma notícia aqui Sobre uma operação Da DHPP Delegacia De proteção À pessoa A DHPP De Vila Velha Fez uma operação Para prender suspeitos De homicídios Uma outra operação Foi em Guarapari Para acabar com o tráfico De entorpecentes Num estabelecimento Duas advogadas Meu Deus Minha nossa Estabelecimento penal Foi dentro Do presídio Sistema penitenciário Meu Deus do céu Estava Ouvindo essa notícia Então eu falei Meu Deus Então As próprias advogadas Participando disso Pessoa que estuda Tem conhecimento Faz um curso superior Depois participa disso Então essa outra operação Foi em Guarapari Para acabar com o tráfico De entorpecentes No estabelecimento penal E sistema penitenciário Duas advogadas Foram detidas Por policiais As ações foram Na sexta-feira 11 de setembro De 2020 E um homem De 27 anos De idade Também foi preso Em Vila Velha Na mesma Cidade de Vila Velha Onde houve Uma operação Da DHPP Ele estava Com uma pistola No meio De uma via pública E foi descoberto Que ele fazia Segurança Para traficantes De entorpecentes Além da arma Em sua casa Outros objetos Ilegais Foram apreendidos Outra informação Deixa eu ver Aqui tem várias Informações Estou aqui Cortando algumas Porque Eu não tenho Como falar Tudo para vocês Infelizmente Por isso que eu falo Web Jornal Do Paulo Maciel É o jornal Com notícias Resumidas Vamos falar Essa notícia Dos estrangeiros Na agiotagem Presos no Espírito Santo A notícia oficial Do site Da Polícia Civil A Polícia Civil Do Espírito Santo Por meio do Departamento De Investigações Criminais O DEIC Deflagrou Na quinta-feira 10 de setembro De 2020 A operação Cartagena Com o objetivo De prender Integrante De uma organização Criminosa Internacional Que pratica crimes Contra a economia popular Como a agiotagem Além de crimes Contra o patrimônio E contra pessoas Como extorsões Ameaças Etc Ao todo 13 pessoas Foram presas Em flagrante Sendo 12 estrangeiros Da Colômbia E do Equador Foram cumpridos 10 mandados De busca e apreensão E 7 de prisão Temporária Em Vila Velha Aracruz E Itaipava Distrito de Itapemirim Foram apreendidos Aproximadamente 280 mil reais Em notas promissórias Algumas Em branco Além de 6 celulares 32 documentos De veículos Dados como Garantias Nos empréstimos Cadernetas Com anotações E diversos cartões De visitas De divulgação Dos serviços O secretário De segurança Estadual Coronel Alexandre Ramalho Revelou que os indivíduos Exploravam Pessoas mais humildes Que pegavam Mil reais E essa dívidas E essa dívida Se transformava Em 40 mil Pelo amor de Deus Com isso As vítimas Não conseguiam Sair mais Das dívidas Além disso Usavam de extrema Violência Para fazer as cobranças Das dívidas As investigações Duraram 6 meses A ação Contou com a participação Da Polícia Federal Os detidos Foram autuados Por organização Criminosa E ainda serão Investigados Por extorsão E lavagem De dinheiro Após serem ouvidos Eles foram encaminhados Ao centro De triagem De Viana Puxa vida Grande Uma operação Importante Mulher no crime Outra operação É que Investigada Por tráfico De drogas É presa Por policiais Em Linhares A equipe Da delegacia Especializada Em Narcóticos DENARC De Linhares Prendeu Uma mulher De 25 anos Suspeita De integrar Uma associação Criminosa Que atuava No tráfico De drogas Em Santa Cruz No município O titular Da DENARC Delegado Tiago Paulo Cavalcante Contou Que o mandato De prisão Temporária Foi cumprido Na delegacia Localizada No bairro Três Barras Em Linhares Diante Da investigações Delegado solicitou Que o mandato De prisão Contra ela Fosse expedido Pela justiça Ela teve ciência Do mandato E na terça Se apresentou A delegacia Juntamente Com o advogado Ainda de acordo Com o responsável Pelas investigações A detida Estava sendo Investigada Há mais de dois anos Pela prática De crime De tráfico De entorpecentes As investigações As investigações As investigações Mostraram que ela Mantinha Drogas Em casa Escondia Armas Em drogas E auxiliava Nas atividades Relacionadas Ao tráfico A suspeita Foi encaminhada Ao centro Prisional Feminino De Colatina Onde permanece A disposição Da justiça É outra atividade Da polícia Queda de preços De combustíveis Na Petrobras Olha essa notícia É importante A Petrobras Anunciou Na quinta-feira Dez de setembro De dois mil e vinte Que os preços Médios Do óleo diesel Em suas refinarias Terão redução De sete por cento Também haverá Queda na cotação Da gasolina De cinco por cento Os novos valores Valem A partir Desde ontem Já estão valendo Então Hoje é sábado Dia doze De setembro De dois mil e vinte Desde ontem Sexta-feira Estão valendo Os valores Mais baixos Queda De sete por cento No óleo diesel E cinco por cento Na gasolina Preços Nas refinarias Preços Queda consecutiva Que a Petrobras Que a Petrobras Anuncia para o diesel E a gasolina É também A segunda diminuição Anunciada Na semana No dia nove Os preços Os preços médios Da gasolina E do diesel Já haviam sido Corrigidos Olha Eu não sabia Tá vendo Já houve uma queda No dia nove Essa queda Do dia nove Eu acho que O site Eu entrei no site Da Petrobras Não está Não está Uma divulgação De que houve Queda De valores De preços Não está Então a Petrobras Também deveria Informar Com mais Clareza No site Dela Sobre Esses Valores Mais baixos Para a gente Até divulgar Então no dia nove Os preços Médios Da gasolina Do diesel Já haviam sido Corrigidos Ambos Com corte De cinco Por cento Olha aí Houve corte De cinco Por cento No dia cinco E ontem Sexta-feira Também A atual Política De preços Leva em conta A paridade De importação E é influenciada Pelas cotações Internacionais Do petróleo E do câmbio Neste mês Os preços De referência Do petróleo Tem caído Diante Do clima Econômico Em meio A pandemia Da covid-dezenove E também As preocupações Com o ritmo De retomada Da demanda O preço Do barril Do Brent Caiu Para os valores Abaixo De quarenta Dólares Após os novos Reajustes A gasolina Nas refinarias Da Petrobras Irá acumular Uma queda Olha só Na refinaria Queda De dezesseis Vígula Sete por cento Em dois mil e vinte Já o diesel Trinta por cento Abaixo Dos valores Registrados Em janeiro Desse ano Então É Duas Quedas Queda Da Gasolina E diesel Puxa vida A Petrobras Eu quero falar Mais uma vez Tem que divulgar Isso mais claramente No site Para que nós Que somos repórter Atuamos Com Web Jornais Possamos ter Acesso Mais facilmente E o próprio Público Em geral Para saber Senão a população Não sabe Chega no site Não tem clareza Sobre esses aumentos Aliás Sobre Essas reduções De preços Aí As pessoas Ficam falando É aumento Então é preciso Quando há Essas reduções 30% No diesel Neste ano 16,7% Na gasolina Não tem clareza Tem que divulgar Com mais Clareza É isso que eu quero falar Bem Vamos às manchetes Do jornal A tribuna De sexta-feira Ontem É o jornal impresso Produzido Em Vitória No Espírito Santo E com circulação Em vários municípios 2.500 vagas Abertas Para trabalhar Como motorista De novo Aplicativo Olha Já tem muitos aplicativos Aqui em Colatina E está surgindo Um novo Aqui em Colatina Inclusive Tem mulheres Que dirigem Carros de aplicativo Você que quer Pegar um Um carro De aplicativo Tem mulheres Em Colatina Também Mas vamos ler A notícia Do jornal A tribuna Aqui Cooperativa Desenvolve Nova plataforma De viagens Que vai funcionar Em Vitória Vila Velha Serra E Cariacica A partir de 12 de outubro Motorista Contratado Vai receber 85% Do valor Que faturar Com as corridas Além de benefícios Como seguro de vida E plano de saúde Odontológico Filha Casa Em castelo Construído Pelo pai Home office Faz disparar Busca Por cirurgia De nariz Ué O que tem uma coisa A ver com a outra Home office Faz Disparar Busca Por cirurgia De nariz Não entendi O objetivo Da manchete É isso mesmo Fazer a pessoa Ler a notícia TV tribuna SBT Vai transmitir A libertadores Já falei Sobre isso aqui Estudante Desmaia Após Mata Leão E é morta Pelo namorado Carolina de Souza Teve o pescoço Perfurado Por Gustavo David Que admitiu Ter usado Uma serra E uma espátula De pedreiro Para matar a jovem Meu Deus do céu É uma legenda De foto De capa Derrotada Aliás Derrota De virada Afasta O Vasco Da ponta Do brasileirão O ex-vascaíno Kaiser Fez o gol Os gols Do Atlético De Goiás Então O Vasco Sofreu uma derrota E se afastou Da ponta Do brasileirão É uma legenda De foto De capa Do jornal A tribuna Presa Máfia De agiotas Que cobrava Juros De 40% Ao dia Comerciantes Eram ameaçados De morte Pela quadrilha Coluna Do Claudio Humberto Ao tomar posse Ministro Luiz Fux Diz que Quer STF Forte Mas sem Interferir Nos poderes Painel Paulo Guedes Ministério Da Economia Pedem informações Para identificar A alta De preços Mais uma manchete Caixa Dá desconto De até 90% Para limpar Nome De 60 mil No estado Olha Vamos aqui Agora A manchete Do jornal A tribuna De quinta-feira Que eu não falei E tem notícias Interessantes Na tribuna De quinta-feira 10 de setembro De 2020 Vamos falar também As manchetes De capa Flamengo Atropela Mais um É uma manchete De capa Felipe Luiz Comemora o gol Na vitória Por 2 a 1 Sobre o Fluminense Sobre o Fluminense É o Flamengo Venceu o Fluminense Por 2 a 1 E o Fluminense E o Fluminense É aprovado É aprovado nos Estados Unidos Uma médica Avalia a pele De uma paciente Aqui na foto Da capa De a tribuna De quinta-feira 10 de setembro Contran proíbe Radar oculto Nas estradas Explosão Em churrasqueira Deixa Nutricionista É estado grave Reforma Vai criar Novo FGTS Só para servidores Governo federal Quer criar Uma proteção Temporária Para novo funcionário Que na proposta De modificação Administrativa Não vai mais Ter estabilidade Regras Só vão valer Se projeto For aprovado AT2 Se o amor Faz sofrer Não vale Mais a pena Preços Disparam E supermercados Já limitam Compras Sobre rodas Novo Peugeot 208 Chega por 74.990 Rua de lazer Volta neste domingo E campos de futebol Estão Liberados Olha aí Notícia Para vocês Que acompanham O web Jornal Do Paulo Maciel Olha Internet lenta Verifique No site Da Anatel Muitas reclamações São feitas Por usuários Por usuários De operadoras De internet Segundo a advogada Especialista Em defesa Do consumidor Denise Izaita A fornecedora Dos serviços Deve entregar Pelo menos 40% Do que vendeu Ao cliente De velocidade De velocidade Mínima E 80% De velocidade Média Para verificar Se está Recebendo O que contratou O usuário Deve acessar O site Da Anatel Agência Nacional De Telecomunicações Lá é possível Observar A medição Se houver Irregularidade A reclamação Pode ser realizada No próprio site E há inclusive Um 0800 Ou então Na própria operadora Eu aconselho Primeiro procurar A operadora Para reclamar Há ainda A possibilidade De apelar Ao PROCON Ou ao Poder Judiciário Obra embargada Em Vitória A justiça embargou A obra Do antigo Restaurante Popular De Vitória Cujo projeto É se transformar Em banco De alimentos Um defensor Público Explicou Que a ação É no sentido De não desmontar A estrutura Do estabelecimento A decisão É em caráter Liminar O restaurante Foi desativado Em 2017 Num momento De crise 60% Dos clientes Eram de fora Da capital Tem um amigo Lá de Cariacica Que frequentava O restaurante Popular Aí em Vitória É agora acabou Eu conduí a Vitória Várias vezes Também frequentei O restaurante É eu achava A comida gostosa E era em quantidade Considerável também E o valor Era um real Na época Né É a gente tava aí Se não tivesse Uma fila grande Eu ia também O problema todo Era a fila Às vezes tinha uma fila Enorme né Retomada É da vida A indústria De chocolate Garoto Deverá investir 200 milhões Em ampliação Podendo gerar Cerca de 200 Novos empregos Os testes Da vacina Da Universidade De Oxford Da Inglaterra Foram suspensos Temporariamente O motivo Foi uma reação Adversa Mas a vacina Ainda é a mais Esperada Por vários países É apenas Uma suspensão Tem que verificar O que aconteceu Com a paciente Que teve uma reação Adversa Mais da metade Dos pequenos negócios Retomou as atividades No Espírito Santo E os empreendedores Estão tentando Recuperar a sua renda Já é possível Ver atividades Importantes Funcionando Como salões De beleza Barbearias Lojas De bijuterias Lojinhas De roupas É E produtos Para o corpo Em geral Porque no início Da pandemia Eles mandaram fechar Tudo né Ficou difícil A situação Ficou difícil Agora Vamos falar de novo Aqui sobre a nova Avenida Vitória Porque ela foi inaugurada No dia 8 Nesta semana No início da semana Então vamos lá Olha A obra custou 20 milhões de reais A obra da nova Avenida Vitória Na capital do Espírito Santo Custou 20 milhões de reais A maioria dos usuários Da via Só tem elogios Todos dizem Que a ciclovia Construída Na parte central Da pista Trouxe mais segurança Para quem precisa De usar a bicicleta Pode-se sair Do centro histórico E seguir até o bairro Jucutuquara Entre outras localidades Da capital Usando somente A bike Até o cruzamento Da avenida Marechal Campos Parece que ela termina ali Na Marechal Campos A pista Para veículos Automotores É de concreto E não mais De asfalto O que dará Mais durabilidade A sinalização A sinalização Também é elogiada A obra começou Em outubro de 2019 E foi concluída Em 8 de setembro De 2020 Deixa eu ver Se tem mais Aqui notícia Não sei se eu tenho Tempo Assim Vamos falar Sobre a suspensão Da vacina inglesa Vamos falar Sobre a explicação Sobre isso A explicação De alguém Que tem gabarito Para falar sobre isso Sobre a suspensão Do desenvolvimento Da vacina Contra a covid-19 Na universidade De oxford No reino unido Que tem parceria Com o Brasil A epidemiologista E professora Da universidade Federal do espírito Santo Ethel Maciel Disse que é comum Isso acontecer Ela informou Que as vacinas Obedecem A etapas E nesse caso A inglesa É que está Na fase 3 Ou seja A etapa mais avançada Agora É preciso saber Se já aconteceu Uma reação Adversa Antes Como a que suspendeu O avanço Do medicamento Em seguida É necessário Saber se o caso É grave Pode ser Uma situação Adversa Não muito grave Se for A suspensão Para verificar Se o problema Veio da vacina Ou se a pessoa Que teria Alguma Prédisposição Os pesquisadores Os pesquisadores Vão então Analisar O que aconteceu Com os pacientes Afim de definir Se haverá progresso Da fase 3 Ou se há uma pausa Ou regressão Então é algo comum Tem que testar bem Para depois liberar Senão o laboratório Poderá Se não testar Da maneira correta Poderá depois Infringir Em um erro grave Criança participará De concurso Olha uma criança Colatinense Participará Da disputa Num concurso Entre países Na etapa Estadual Capixaba Trata-se de uma menina De colatina De prenome Anne Que disputará A fase do Miss Espírito Santo De Las Américas Em Vila Velha Espírito Santo A mãe Rosilene Revelou Que se a filha Passar Haverá Etapa Nacional Em Curitiba No Paraná Deixa eu ver mais aqui Notícias para você Sempre Trazendo Informações Importantes E resumidas também Eu não quero Me alongar muito Esse negócio de alongar Com notícias Não dá Deixa eu falar aqui Sobre Dificuldades para remoção De um cadáver Que aconteceu Em Colatina O corpo já foi removido Mas houve uma dificuldade Inicial O corpo de um homem Encontrado morto Num apartamento No bairro Por do Sol Em Colatina Demorou A noite Toda e parte Do dia seguinte Para ser liberado Visando aos trâmites Do sepultamento O cadáver Foi descoberto Pela filha No início da noite De quarta-feira Dia nove De setembro De dois mil e vinte Por volta Das dezoito horas E a seguir Foram muitas dificuldades Para a remoção A polícia civil Explicou Que quando uma pessoa Tem morte natural É preciso procurar A funerária E há um trâmite Em Vitória O defunto Foi recolhido Por volta das onze Da manhã Do dia seguinte Enviado para O serviço médico legal De Linhares E o sepultamento Foi à tarde No cemitério Do bairro Ayrton Senna Em Colatina Então A situação Foi resolvida Houve um probleminha Inicial Mas a situação Foi resolvida depois Golpes para pedir dinheiro Olha muitos capixabas Muitos capixabas Estão sendo vítimas De criminosos Que pedem dinheiro Depósito em dinheiro Se passando Por parentes A várias pessoas Que já perderam Quantias Significantes As mensagens São via WhatsApp Enviam mensagens Pedindo dinheiro Meu Deus Algumas vítimas No entanto Desconfiam E ligam Para o parente E assim Descobrem a farsa Evitando a perda De recursos financeiros Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que que é isso Preso Assaltante Fugitivo Olha foi preso Um fugitivo De presídio Que é suspeito De assaltar Diversos Comércios Em Itaparica Praia da Costa Em Itapuã Bairros de Vila Velha Na Grande Vitória Espírito Santo As próprias vítimas Foram reconhecer O autor Dos crimes Na região Agora deixa eu falar Alguns indicadores Da economia Sempre bom Passar alguns dados Da economia O valor do salário mínimo Atual R$ 1.045 O cálculo do salário mínimo Por hora Dá R$ 4,75 E por dia R$ 34,83 A taxa Selic Taxa básica De juros Da economia brasileira 2% ao ano E a inflação Dos últimos 12 meses 2,44% Tá bom? É informação Pra você que Acessa o web Jornal do Paulo Maciel Deste sábado 12 de setembro De 2020 Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz Do Senhor El Shaddai Significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Acredite E Maranatá Do dialeto de Jesus O aramaico Significa Vinde Senhor Jesus Vem Senhor Um dia Ele vai voltar Um dia Ele vai voltar Esteja pronto Arrependa-se De seus pecados Peça perdão A Deus Creia que Jesus É Deus No mistério Da Santíssima Trindade Que é Pai Filho Espírito Santo Pratique a fé Tenha esperança Pratique o amor O amor caridade E quando Ele voltar Vai te absolver E levar para a vida eterna Seremos como anjos Para sempre Numa felicidade Em plenitude Que não há palavras humanas Para descrever Disse